Então pessoal, eu sou a Paula Alves Valério, eu sou coach e bancária. Eu conheci o Alice faz pouco tempo, não conhecia pessoalmente ainda, mas através de um livro dele. Então depois disso, foram nem dois meses, eu estou aqui hoje com a expectativa bem alta depois de ler o livro dele e confesso que superou muito as minhas expectativas. Eu vim com misto de, tanto para o lado pessoal como profissional, para incluir como, eu brinco no meu cinto do Batman, eu quero incluir novas ferramentas que fazem sentido para mim. Com o meu propósito, mas superou muito as expectativas do que eu vim aqui. Então eu estou até um pouco emocionada e tem uma frase que é, quando você está no avião que a aeromoça fala, coloque primeiro a máscara do oxigênio em você, para depois o outro, exatamente isso que eu vim fazer isso aqui. Vim colocar a máscara do oxigênio em mim. Porque tinham coisas que eu ainda não entendia, que precisava, faltava explicação, faltava esse alinhamento e aqui foi incrível. Então se você tem dúvida de se você deve participar ou não disso, eu recomendo muito, 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 muito. não é só para quem é coaching, é para qualquer pessoa que queira dar esse salto quântico. Eu confesso que superou muito mesmo. E é isso, gratidão. Alas, eu já te falei isso antes e vou repetir aqui no vídeo também.